Belmondi e Amaraí cantam em nosso palco! Deixa cair, maestro! Um dia de manhãzinha ao percorrer a fazenda Te encontrei com minha prenda e passeava sozinha Eu disse a minha querida, não sabe o quanto eu te quero Eu sou um moço sincero que teu amor solicita Quisera que Deus permita eu ser teu amor primeiro Desde que te vim, que te quero Desde que te vim, que te adoro Desde que te vim, te envenenar Porque tu és meu tesouro Porque te tenho, que te tenho o que querer Porque te tenho, que te tenho o que adorar Porque te tenho, que te tenho o que querer Nem que Deus faz, não queiro viver Segura, Brasil! Fogando! Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terás todo carinho O meu amor verdadeiro Teu amor te quero tanto Mas que tudo nesta vida Ainda juro, querida E a te serei sincero Saibas que muito te quero És o meu amor primeiro Descrevi, que te quero Descrevi, que te adoro Descrevi, que te adoro Porque tu és meu tesouro Porque te tenho, que te tenho o que querer Porque te tenho, que te tenho o que adorar Porque te tenho, que te tenho o que querer Nem que Deus faz, não queiro viver Continuamos cantando com Belmonte Amaraí Terra querida! Venho de longe pra ver meus queridos pais Pois a saudade já não suportava mais Sou brasileiro descendente de Tupi Eu me entrevei Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do cantar da Junitim Foi abraçado Foi abraçado E me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E a minha terra E a minha terra Eu sempre te adorei E eu sempre te adorei Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de Ti E ao Teu lado Para sempre eu me verei Terra querida, rapaz 1967 Morena, eu sinto o ciúme do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa Morena e cheirosa, meu grande amor Das flores da minha vida Tu fosses a preferida Eu quero viver a Teu lado E ser amado por Ti, querida A luz do teu meio olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes da prometer Perquinho do coração Abre a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Com Deus em canto Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Uhul Uhul Morena Oh, Clé Estamos juntos, meus amigos Cantão demais, hein? Busca bonita Morena cheirosa Gravação de Belmonte, Abaraí Em 1967 A luz do teu meio olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes da prometer Perquinho do coração Abre a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena Morena Estou apaixonado Com Deus em canto Mais Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Sucesso em 1967 também Sucesso em 1967 também Maraí, neném de bolinha Eu não quero que tu penses Nem um só instante em mim Deixe que eu viva sofrer O meu amor Gosto de viver assim Que o amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isso Isso é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Tu verás Tu verás o meu sorrisor Entre lágrimas caindo Oh, saudade Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber o que estou sentindo Tu verás o meu sorrisor Entre lágrimas caindo Que o amor me enlouquece É um café mesmo? Tomar um cafezinho escutando uma moda, é bom demais. Gente, agora eu vou contar a verdade. O povo fica lá perguntando se é de verdade. É sim. É de verdade. É, viu? Café de verdade. É, ó. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Agora, gente, enquanto eu continuo com o meu cafezinho, vocês não vão poder tomar agora. Depois que vocês trabalharem, daí vai ter cafezinho com vocês. É bom, viu? É, aí o Tonho vai servir. Mas agora, enquanto eu tomo um cafezinho, e o amigo de casa também toma um cafezinho, pita um paeirinho, a gente vai escutar Saudade de Minha Terra. Obrigado, obrigado, obrigado. Maior sucesso dos tempos, a história de meu amor de Amaraí. Mais de duas milhões de cópias naquela época. Obrigado, Brasil. De quem adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, polestinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Arguei o burrão Cortando o estradão Sai, bagado ao par Eu vou escutando O gado berrando Sabia cantando Do jeito de ir Por nossa senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Na rádio aparecida TV aparecida Que saudade imensa No campo e do mato Româncio, regato Que corra as campinas Ao domingo eu via Passear de canoa Nas lindas lagoas Águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças Que lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Graças a Deus Nossa Senhora oferecida Viva, viva! Pra minha mãezinha Já telegrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O galo cantando O esprecer A lua cantada Travendo as estradas A real não olhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Não quero morrer E as estradas Tchau A lua cantada Obrigado.